Fala aí, na sala do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeira, um cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mario Gymnas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Luxemburgo, que diz que continuará cobrando jogadores e também a diretoria do Cruzeiro, né, o treinador quer o salário em dia, e os atletas motivados até o término da Série B, né, seja pra lutar contra o rebaixamento ou pelo acesso. Claro que, poxa, o acesso é bem complicado, mas matematicamente ainda é possível, o Cruzeiro teria que vencer todos os jogos restantes, praticamente, então, é claro, né, isso que o Luxemburgo vai continuar cobrando, mas, né, é bem complicado, é bem difícil, então a gente praticamente joga a toalha, mas o técnico, esse é o trabalho dele mesmo, tem que cobrar mesmo, e claro, a diretoria, ela tem que colocar o salário em dia, não é nem do técnico cobrar isso, é obrigação da diretoria do clube colocar o salário em dia, é obrigação pagar, né, então, é claro, né, bem ruim a situação que tá acontecendo hoje no Cruzeiro, a gente cobra sempre o que melhore, né, mas, da maneira que tá aí, fica bem complicado de trabalhar, né. Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações enquanto sai vídeos novos, e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube, beleza? Então agora, bora falar sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo, que disse que vai continuar cobrando jogadores e direção do Cruzeiro até o fim da temporada, né, quando ele deve discutir uma possível permanência no clube, né, até porque o contrato dele parece que inicialmente vai até o fim desse ano, então não tenho certeza se ele vai ficar pro ano que vem ou não, e o treinador, ele quer os salários em dia e os atletas motivados até o término da Série B, e ele disse dessa forma, ó galera, Nós temos que terminar a temporada e depois sim vamos pensar em alguma coisa, a parte política, o envolvimento, essas coisas todas, eu não tenho que entrar nesse mérito, eu tenho que continuar trabalhando, cobrando as coisas que devem ser cobradas, cobrar dos jogadores, cobrar da diretoria, o que ela tem que cumprir, o resto não tem que entrar no mérito porque não me pertence, né, segundo o treinador, quando ele foi perguntado sobre a crise política no Cruzeiro e tudo mais, né, E ele ainda disse assim também, a gente não pode falar que acabou e vamos pensar na próxima temporada, vai jogar um balde de água feia em cima de todo mundo e a gente tem que terminar a competição e temos a responsabilidade de manter o Cruzeiro na segunda divisão, temos possibilidade de chegar bem remota, mas a gente tem que buscar, segundo aí o próprio Luxemburgo, né, e galera, Raposo hoje tá na décima terceira posição, né, da Série B com 31 pontos e o CRB abre o G4 com 14, E de acordo aí com o Departamento de Matemática da UFMG, o time que atingir 62 pontos tem 92,3% de chances de garantir a vaga na Série A de 2022, né, E isso pra alcançar essa pontuação, o Cruzeiro tem que dobrar seus pontos somados até aqui, né, ele tem 31, ele tem que fazer 30 nos jogos que faltam aí, o que ele não fez até agora, né, na Série B. E galera, é, então é bem complicado, né, isso aí nos últimos dois jogos a gente precisa vencer 10 e empatar 1, e agora o Cruzeiro teme aí a zona de abaixamento, né, Já que hoje o Brusque abre o Z4 com 26 pontos, que é 5 pontos atrás do Cruzeiro, né, então o Brusque aí ele tá 5 pontos do Cruzeiro, né, então é duro, né, a situação, o Brusque ele perdeu 3 pontos, né, Agora, tipo, então a gente sabe que tá complicada a situação nossa, do Brusque também, mas, né, faz parte, né, chega o Brusque pra lá e não importa, né, agora é a gente fazer o nosso trabalho aqui, né, então é claro. E galera, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, ele disse que a prioridade do Cruzeiro hoje é a permanência do técnico Wanderlei Luxemburgo pra temporada 2020, E o dirigente, ele adiantou que conversará com o treinador, mas destacou que ainda não sabe qual o desejo do comandante pro próximo ciclo, e ele tinha dito com essas palavras, ó, A gente vê que o Wanderlei está fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro, e o projeto de 2022, é claro que a gente vai sentar, obviamente, a prioridade é conversar com ele, que está fazendo um bom trabalho no clube, É bem quisto no clube, temos que entender a vontade dele, mas a nossa parte, com certeza, a gente gosta muito do Wanderlei, independentemente do que acontecer, a gente vai sentar, conversar, pra construir um projeto junto pro ano que vem. Segundo aí o presidente do Cruzeiro, entrevistar a de 98FM, na última quinta-feira. E galera, o Cruzeiro, ele não divulgou o tempo de contrato do treinador, né, mas pelas palavras do próprio presidente, o Luxemburgo tem vínculo até o final do ano, né, Então não é muito tempo, assim, que a gente resta aí com o Luxemburgo, né, então vai ter sim que negociar, seja pra sair, seja pra ficar, e eu acho que é bem difícil a permanência dele mesmo, Eu acho que ele não deve permanecer, e não é nem porque eu quero, é porque eu acho que não dá, né, eu acho que o Cruzeiro não vai querer, Não é que o Cruzeiro não vai querer, é que o Luxemburgo não vai querer, né, que o salário é atrasado, tudo mais, E o Cruzeiro com essa crise política, essa crise financeira que ele tá atravessando, é bem complicado de você trabalhar, né. Eu até acho aí que o presidente deveria pensar outras formas políticas, assim, até uma retirada, né, pra deixar o ambiente melhor, né, Então, tá bem complicado a situação hoje, não dá pra gente ficar passando pano, né. Então galera, esse foi o vídeo de agora, deixa aí nos comentários se você ainda acredita aí num acesso, alguma coisa assim, Se você acha que nossa briga agora é mesmo até o fim da Série B pra luta contra o rebaixamento, né. Esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau.